Assunto ni hatou o russi chefe bancada Fretelin, deputado Francisco Miranda Branco. Branco Haté tem implementação programa sexta básica totalmente lá os mai russi produto local, também a produção reilaram menos, lá iha da lancelo, o governo tem que completar a reprodução russi rei leor. A minha boca é lá, a resposta vai dar, o russi executivo responde, não é lógico, mas bem, se é tempo básico, o programa implementa, e está lá a produção, não é bem, total, a tu responde a situação sexta básica, não é, lá iha da lancelo, lá iha da lancelo tem que complementar, complementa o si, a produção rei leor, não é. Também, governo comprometido, não é, programa sexta básica, a tu halau, e a tempo fulharu a nilaram. Se é tempo fulharu a nilaram, e está recolha tomaco, e é na território nacional, a lancelo responde, recurso idamac tem que, e está importando o si, a lancelo. Também, não é compromisso, já, com o governo, a tu implementa o programa, né, fulharu a nilaram. Implementação programa sexta básica, oitavo governo constitucional, atribui-o na ba população, cada cabeça e a município do Lujanesan, dili e a posto metenaru, covalima no bobonaru. Felizitas Borges e Lugayu, Xiemen.